Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo 2. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o plano de compensação da Black Dever. No vídeo 1 nós tivemos uma visão geral da empresa, falei um pouquinho sobre os produtos, os serviços que a empresa vai lançar. E recomendo que você assista aquele vídeo primeiro, antes deste, para que tenha uma visão geral melhor de toda essa oportunidade magnífica que tem se revelado, chamada Black Dever. São basicamente 9 formas de ganhar dinheiro com a Black Dever, de fazer dinheiro com a Black Dever. Nesse vídeo nós vamos explicar 8 delas. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui para ficar mais fácil, para a gente entender de uma forma mais pormenorizada como funciona a forma de pagamento. Para que você coloque dinheiro no seu bolso e ajude outras pessoas também a ganhar dinheiro com essa magnífica oportunidade chamada Black Dever. 20 mil pessoas já vislumbraram que a Black Dever realmente é a empresa que mais paga no mercado, que tem um plano de marketing mais agressivo e certamente você vai entender porque que 20 mil pessoas dentro de poucos dias já se empolgaram com essa oportunidade. Para garantir a tua posição, para você entrar no negócio e se tornar um consultor da Black Dever, você precisa comprar um pacote Start Pack, um pacote de início. Custa 100 reais e você vai receber o manual de primeiros passos como consultor. Como desenvolver o teu negócio, quais são as regras que você vai ter que seguir, tá certo? Como convidar pessoas para o teu negócio. Você vai ter uma senha, vai entrar no site daqui a alguns dias, vai ter uma senha própria. E lá você vai ter acesso a todo um material de suporte, material de apoio, com vídeos de treinamento, para que você se capacite e venha capacitar outras pessoas a também enxergarem a Black Dever como uma ótima oportunidade de negócio para 2013 e para os anos que se seguem. Sem falar que é por meio do Start Pack que todo mundo garante a sua posição no binário da empresa, que é o plano de compensação que a empresa escolheu. Você não entende muito bem o que é um binário, não tem muito conhecimento do binário. Saiba que binário, quanto antes se chega, melhor é. É como fila de cinema. Quanto mais cedo você chega, maior a possibilidade de você pegar um lugar bacana lá dentro. Certo? Então, não perca tempo. Compre o seu Start Pack. Mesmo depois do período pré-cadastro, as pessoas terão que entrar pelo Start Pack para que possam ser consultores, convidar outras pessoas. A partir do momento que você se cadastra, já gera um número de ID, você já pode convidar outras pessoas para também virem para essa oportunidade de negócio. Quando você entra pelo Start Pack, você vai ter 90 dias para se decidir por um dos pacotes executivos da empresa. O pacote Green custa R$ 600, o pacote Blue custa R$ 2.950, e o pacote Black custa R$ 9.950. É importante que você entenda que esses pacotes geram pontos, e são os pontos que nos interessam. Porque são os pontos que vão gerar dinheiro, que vão gerar viagens, e vão gerar outras formas de premiações. Então, quando você compra um pacote Green, você ganha 300 pontos. Ou quando uma pessoa que entra por meio do teu ID, entra pelo pacote Green, ela te gera 300 pontos. O pacote Blue gera 1.000 pontos. E quando uma pessoa adere pelo Black, ela ganha 3.000 pontos. Então, raciocina comigo, se são os pontos que me interessam, é muito melhor ter uma pessoa com pacote Blue, do que ter 3 com pacote Green. Concorda comigo ou não? Porque 3 pessoas com pacote Green vão me gerar 900 pontos. E uma pessoa apenas com pacote Blue vai me gerar 1.000 pontos. Então, é esse raciocínio que eu quero que vocês tenham, para que a gente possa dar continuidade ao plano de marcha da empresa. Não é a quantidade de pessoas que me interessa, são a quantidade de pontos que me interessa. Tá certo? Quanto mais pontos, maiores serão os ganhos. O primeiro bônus oferecido pela empresa é o bônus de venda direta. Eu já falei do Guilty Plus Card no meu vídeo anterior, já expliquei que é um produto Premium, bandeira Mastercard. Quem vai administrar os fundos desse cartão é um banco muito famoso, vocês vão saber em breve. E dispensa comentários, dois programas de recompensa, único no mundo a oferecer isso. Produto de ótima qualidade, um produto Premium, vem na caixa, bonitinho. O custo desse cartão, para você, sai por R$60, você vai vender ele a R$100 e vai ter um lucro de 40%. Esse é o bônus de venda direta. Sendo que toda vez que uma pessoa que entra pelo pacote Green, ela vai receber na casa dela 10 cartões Guilty Plus Card. Toda vez que ela entra pelo pacote Blue, ela vai receber em casa 50 cartões. E se ela entra pelo pacote Black, ela vai receber em casa 150 cartões. A cada cartão que você repassa para as pessoas, porque você não é obrigado a vender, o cartão é seu, você faz o que quiser com ele. É a tua estratégia de marketing que manda. Se você não quiser passar por R$100, passa por um valor menor. Se você não quiser vender o produto, presenteie alguém. O importante é que toda vez que um cartão da Black Dever é repassado para uma outra pessoa, a Black Dever ganha um novo cliente. Porque ela vai ter acesso a todas as formas de bonificação da empresa. Ela vai poder comprar na loja e você vai se beneficiar disso. Porque todas as compras que ela fizer na loja vão te dar comissões. Tá certo? Então é interessante que você não fique com esses cartões. Que você repasse eles o mais rápido possível. Para que a base de clientes da Black Dever se expanda e consequentemente nós tenhamos uma empresa mais sustentável. Tá certo? E para te ajudar na tua estratégia de marketing, saiba que todo cartão já vem ativo. Quando ele é ativado, no caso, ele vem com R$100 de crédito para gastar na loja. Então, produto Mastercard com dois programas de benefício, um ótimo banco para administrar os fundos e já vem com R$100 de crédito para gastar na loja. Melhor do que isso não existe, gente. Então, é só abrir a boca e com certeza você vai repassar esse produto. Se quiser vender, tem o bônus de venda direto. Se não, presenteia, faça o que você achar que deve, porque o produto é seu. No momento que você compra um pacote, você recebe uma quantidade de cartões. Ok? O segundo bônus é o bônus Start Fast. É o bônus de início rápido. Toda vez que você convida diretamente uma pessoa, que uma pessoa se cadastra por meio do teu ID, você ganha comissões em dinheiro. Tá? Uma pessoa se cadastrou pelo Green, por meio do teu ID, você ganha R$100 de comissão. Trouxe uma pessoa com pacote Blue, R$200 de comissão. Ou trouxe uma pessoa pelo Black, R$600 de comissão de imediato. Por isso que é bônus rápido. Porque cadastrou, no final da semana você pode sacar. Tá certo? Então, exemplo, você indicou R$10 de comissão, recebe R$2.000 de cara. Esse é o bônus de comissionamento, o bônus rápido. Por cada pessoa que você indica e coloca no sistema. Tá? O terceiro bônus é o bônus de marketing digital. A empresa parte da premissa de quem não é visto, não é lembrado. E tá certíssima por conta disso. E o que ela faz? Ela paga todo consultor que faz propaganda dela na internet. Genial, não é? Então, onde é melhor pra se fazer propaganda hoje? No site mais acessado do mundo. A rede social chamada Facebook. Então, toda vez que você fizer uma campanha publicitária da empresa na sua linha do tempo, a empresa vai te remunerar por isso. Que legal, né? Então, esse é o bônus de marketing digital. É um bônus muito visto para as pessoas que não querem formar rede, ou que não têm aptidão para vendas, ou que não têm muitos contatos que vislumbrem essa oportunidade como uma oportunidade única. Por quê? Porque o bônus de marketing digital você não precisa formar rede para você adquirir esse bônus. Tá certo? Com apenas um minuto você promove a campanha, a campanha vai estar lá prontinha, você vai entrar no site e simplesmente vai escolher a campanha, o produto que você quer divulgar na sua linha do tempo lá no Facebook. No final do mês você recebe o teu comissionamento. Em pontos. Tá? Como é que funciona então essa questão do bônus de marketing digital? Se você entra pelo pacote Blue, porque o pacote Green não tem esse bônus, tá? Se você entra pelo pacote Green de R$ 600, você não tem direito a bônus de marketing digital. Você não faz propaganda para a empresa. Então, a partir do pacote Blue, você vai receber no final do mês 500 BDU. O que é BDU, gente? Unidade de Bônus Digital. Quanto que vale um BDU? O BDU é como se fosse uma moeda, tá? É um bônus, mas é como se fosse uma moeda, porque ela sofre cotação, ela sofre valorização ou desvalorização. A cotação atual dela está 1,93. Portanto, no final do mês, se você quiser sacar os teus BDUs para a tua conta corrente ou para a tua conta poupança, ou se você quiser esse saldo de BDUs em reais no teu Guilt Plus Card, você vai multiplicar a quantidade de BDUs que você tem pela cotação dele. Então, 500 BDU vezes 1,93 vai gerar para você R$ 965 no final do mês. Posso comprar produtos na Outlet ou produtos com os bônus? Pode, meu querido. Ou minha querida. Só que aí é muito mais interessante também, porque o BDU vai valer R$ 2,00 fixo. Então, se você tem 500 BDU no final do mês, multiplica por 2. Então, você vai ter R$ 1.000 para comprar de produto, caso você deseje. Se você entrar pelo Black, você vai receber R$ 1.500 BDU. Vai também promover de 1 a 2 campanhas lá no Facebook. E no final do mês, é só multiplicar R$ 1.500 pela cotação do BDU. Se tiver R$ 1,93, você vai sacar R$ 2,895 para a tua conta corrente ou bancária, ou no cartão. Se tiver mais, você vai sacar mais, obviamente. E se você quiser comprar produtos com os BDUs, com as unidades de bônus, você vai receber R$ 3.000, já que ele vai valer R$ 2,00 para a compra. Quais são os requisitos e qualificações para eu receber mensalmente esses ganhos por fazer propaganda da Black Devon no meu Facebook? Para você estar qualificado... Oi, oi. Entenda aqui. Você precisa ter ao menos dois indicados diretos que adquiram pelo menos os pacotes StartPack de R$ 100,00. Um na direita e um na esquerda que comprou o StartPack. Ah, mas alguém pode dizer, lá na empresa X, na empresa Y, não indica ninguém e ganha do mesmo jeito. O que tem que ser entendido é que a Black Devon é uma empresa que foi criada de uma forma blindada. Ela foi criada dentro das normas da ABVD, que é a Associação Brasileira de Empresas de Venda Direto, e da World Direct Selling. E esses órgãos não vêm com bons olhos, eles não dão o seu aval quando você ganha dinheiro sem indicar ninguém, porque aí não se tipifica uma empresa de venda direta, se tipifica um investimento. Então é uma regra. A Black Devon quer cumprir essa regra. Então, para você se qualificar ao bônus de marketing digital, você precisa indicar pelo menos duas pessoas com StartPack. Se você já mexe com o marketing multinível há algum tempo, sabe que, obviamente, isso é moleza, é só abrir a boca e você consegue trazer duas pessoas com pelo menos StartPack. Antigamente eram cinco pessoas para você começar a pensar em ganhar dinheiro com marketing de rede. Hoje, as coisas foram muito facilitadas. Mas o fato é esse. Pelo menos R$100 em cada perna, pelo menos dois StartPacks para você se qualificar para o bônus de marketing digital. Tá ok? Vamos dar uma sugestão para você? Se você não quer, não quer falar dessa oportunidade para outras pessoas, você tem um círculo de amizade muito séptico em relação a isso, ótimo, coloque familiares. Coloque a tua esposa, o teu filho, coloque um amigo, entendeu? Compre um StartPack para cada um, já que só é permitido um pacote por CPF. Então coloque um em cada perna, entendeu? Apresentei a eles com esse StartPack, eles vão gerar um ID, vão poder convidar outras pessoas também, vão poder desenvolver a organização deles. Quem sabe eles têm mais aptidão para vendas, têm mais aptidão para desenvolver o negócio. E apresentei logo um cartão também, ué. Dê logo um cartão para cada um, um Guiutipus Card. Eles vão ter R$100 para comprar na Outlet. Quem é que não vai querer uma oportunidade como essa, gente? Entendeu? Os cartões são seus, você faz o que quiser com eles. Então você se qualifica para receber o bônus de marketing digital e automaticamente dá a possibilidade de duas pessoas a mais desenvolverem o negócio. E por que que é negócio? Porque no final do ano é só fazer os cálculos. Se você vai ganhar 500 BDU todo mês, no final do ano você tem aí por volta de R$12.000,00 aproximadamente, né? Porque se BDU sofrer valorização, vai ser mais do que isso. E mais as royalties. O que que são royalties? São comissões que você vai ganhar por cada compra que é efetuada com aquele cartão dentro da loja. Já já a gente vai falar disso. Mais à frente a gente vai falar disso. E se você entrou pelo Black, você vai gastar R$9.950,00, mas em compensação no final do ano você vai ter por volta de R$36.000,00. É negócio ou não é? É claro que é negócio. Então, é negócio você desembolsar dois Start Packs para se qualificar para um marketing digital. Ok? Apresentei alguém. O fato é que a Black Dever vai fazer o resto por você. Beleza? Então esse é o bônus de marketing digital. Vamos para o bônus 4, o bônus binário. A partir de agora vocês vão entender o porquê de tanta empolgação. A partir de agora os seus lucros começam a não ficar mais previsíveis. Até o bônus de marketing digital você já tem uma ideia do que você vai ganhar por ano. Quando você passa para o bônus binário, você já perde a noção dos seus ganhos. Porque a coisa começa a ficar muito forte. A cada par que você coloca de Green, você ganha R$180,00. A cada par de Blue, R$600,00. E a cada par de Black, um na direita e um na esquerda, você fatura R$1.800,00. Isso é muito forte, gente. É por isso que a empresa realmente é a que mais paga hoje no mercado de marketing multimídia mundial. Vamos entender um pouquinho sobre como é essa questão do binário. Muita gente com dúvida, muita gente que está entrando agora no mercado, não tem ideia de como funciona um binário. E as pessoas até quiserem desenvolver um pouquinho de marketing multimídia, mas tem algumas dúvidas ainda. Vamos ter uma simulação aqui para a gente entender de uma forma mais clara como funciona. Então aqui está você. Para você se qualificar a receber bônus de rede, que é bônus binário, bônus residual e outros bônus que nós vamos falar daqui à frente, você precisa ter no mínimo duas pessoas que vão, concordemente, criar duas equipes para você. Uma na perna esquerda, uma na perna direita. Então você precisa se qualificar para receber esse bônus. Você precisa de pelo menos duas pessoas com pacote Green. Uma na esquerda e uma na direita. O digital não. Basta duas pessoas com Start Pack que está resolvido. Aqui não. Duas pessoas com, no mínimo, pacote Green. O que acontece? Vamos supor que você indicou uma pessoa que entra pelo pacote Blue. Você indicou diretamente essa pessoa. Nós vamos colocar uma estrelinha aqui para identificar que essa pessoa foi indicada diretamente por você. Ela se cadastrou no sistema diretamente por meio do seu ID. Com o tempo, você trouxe a tua pessoa também para a perna direita. Já se qualificou para receber o bônus binário. Então, um Blue. Uma pessoa que entrou com o Blue do lado direito e uma pessoa com o Blue do lado esquerdo. Te geram mil pontos em cada perna. Foi a pontuação que eu falei lá no início. Você indicou diretamente essas pessoas. Tá? A partir daqui, você não indica mais ninguém. Parou por aí. Você não falou com mais ninguém. Mas essas duas pessoas aqui que você indicou, simplesmente viram que é um negócio que dá lucro, é um negócio que dá rentabilidade, que é uma proposta interessante, que já desenvolve marketing digital, enfim. Que viram a possibilidade de ganhar muito dinheiro com o negócio. E elas começam a convidar pessoas. Tá? E começam a trazer pessoas para o negócio. Então, vamos supor que essa pessoa aqui, que foi tua indicada, ela traz mais um pacote Blue para o negócio. Tá? Pode ser também que ela tenha vindo por meio do teu patrocinador aqui de cima. Que é o que nós chamamos de derramamento. Porque só tem duas posições no binário para serem preenchidas. Quando você preenche essas duas primeiras posições, não tem mais como colocar a gente aqui. Então, elas vão sendo colocadas para baixo. Então, se isso aconteceu com o teu patrocinador, ele vai jogar uma pessoa para cá, para baixo. Então, pode ser que essa pessoa aqui de baixo tenha vindo por meio do teu indicado, ou tenha vindo por derramamento lá de cima. Tá? O fato é que ela é um Blue. Entrou na tua perna esquerda, independente se você chamou ou não, ela vai te gerar ponto. Ela está abaixo de você. Tá certo? Então, mais mil pontos para a esquerda. Certo? Então, você já tem dois mil pontos aqui na tua perna esquerda. Trouxe mais uma. Essa pessoa aqui qualificou uma pessoa, trouxe uma pessoa indicada aqui, também no pacote Blue. Mais mil pontos para a esquerda. Vamos para o lado direito. Entrou um Black aqui do lado direito. Olha que legal. Então, três mil pontos aqui na direita. Esse Black pode ter sido indicado por você, ou pode ter sido indicado pelo teu patrocinador que caiu aqui abaixo. Tá certo? Por derramamento. Ou pode ter sido indicado por essa primeira pessoa aqui. O fato é que ele caiu abaixo de você. Ele vai te gerar bonificação do mesmo jeito. Quanto que vale um Black? Black, três mil pontos. Então, vamos para a continha aqui de três mil pontos. E aí, entrou um Green. Que também vai te gerar pontos, independentemente de por quem ele tenha vindo. Pode ter sido teu indireto, pode ter vindo por meio do teu patrocinador, pode ter vindo por meio aqui do teu indicado aqui da tua perna direita. Então, entrou um Green, mais trezentos pontos. Ok? Não parou por aí. O pessoal continua convidando. Entrou mais mil aqui do Blue aqui de baixo. Veio mais um Blue, mais mil aqui na tua perna esquerda. E aí, até que veio mais um Blue aqui convidado, ou veio por derramamento, que caiu abaixo de você. Vai te gerar pontos do mesmo jeito. Gerou mais mil pontos na direita. Até aqui, entendido? Tá. Como é que funciona o bônus binário? O bônus binário vai te pagar na perna de menor pontuação. Como eu falei antes, não é na perna que tem menos gente. É na perna que tem menos pontuação. Tá? Então, vamos fazer as contas. Quanto que eu tenho aqui na minha perna esquerda? Entraram cinco pacotes Blue. Então, eu tenho cinco mil pontos. Tá? E na perna direita, entrou mil aqui do Blue, mais três mil, quatro mil, mais mil, cinco mil, cinco mil e trezentos pontos. Certo? Então, em qual perna vai ser calculado o meu bônus binário? Nessa perna aqui, ó. Que, inclusive, tem mais gente. Tem cinco pessoas. Enquanto que nessa perna aqui só tem quatro. Mas a minha bonificação aqui é menor. Porque aqui entrou um Black e aqui só entrou Blue. Então, como aqui tem menos gente, cinco mil, vão ser sobre os cinco mil pontos que vão ser calculados o meu bônus binário. Tá? Vamos fazer as contas? Quanto que você vai ganhar de Start Fast? Que foi aquele segundo bônus que a gente viu? Você só convidou diretamente duas pessoas. Só essas duas do topo aqui, ó. De Blue. Quanto que você recebe por cada uma delas? Duzentos reais. Certo? Então, duzentos dessa e duzentos dessa porque foram indicadas diretamente por você. Então, vamos para o cálculo aqui. Duzentos mais duzentos. Você vai ganhar de cara quatrocentos reais só de bônus rápido. Ok? Então, vamos para o bônus binário. Vamos pegar a perna menor, a pontuação da perna menor que é cinco mil pontos. E quanto que eles vão pagar? Trinta por cento dos bônus. Trinta por cento dos pontos, melhor dizendo. E isso vai gerar o que eles chamam de BBU, que é a unidade de bônus Black Dever. Ok? Então, trinta por cento de cinco mil dá mil e quinhentos. Mil e quinhentos pontos. Tá? Quanto que vale um BBU? Uma unidade de bônus Black Dever. É um valor fixo. Ele não varia como o bônus de marketing digital. É um valor fixo de dois reais. Tá? Então, se trinta por cento de cinco mil pontos que eu fiz gera mil e quinhentos BBU, você vai multiplicar por dois. Então, quanto que vai ser o teu valor? Três mil reais de bônus binário. Tá? Com mais quatrocentos dali do Start Fast, bônus de início rápido, você vai ter três mil e quatrocentos reais na primeira semana. Porque o bônus binário e o bônus Start Fast é pago por semana. Então, meu amigo, você só convidou duas pessoas aqui. O resto foi as próprias pessoas que convidaram por você, mas caíram aqui abaixo de você e geram pontos. E aí, você ganha três mil e quatrocentos reais por ter feito um trabalho de chamar duas pessoas apenas. por isso que é interessante você trazer pelo menos duas pessoas, porque você não sabe quem essas pessoas conhecem. Você não sabe quantas pessoas essas pessoas irão trazer. Consequentemente, você vai ter maiores lucros em relação a isso. Pergunta, e esses trezentos que restaram aqui da minha perna direita? Eu vou perder eles? Não. Eles vão ficar acumulados para a próxima semana. Na próxima semana, você já inicia com trezentos pontos aqui na perna direita. É como se você já tivesse um green aqui sobrando aqui na perna direita. Ok? É um binário não flushing, como chamam os americanos. É um binário não nivelado. Você nunca perde aquilo que você já tem. Sempre acumula para as próximas semanas. Ok? Antigamente, tudo isso daqui, tudo que acumulava ia para a empresa. Ela chamava de broken. Então, tudo que acumulava, a empresa embolsava. Pagava lá bônus para quem estava lá no topo, mas o fato é que isso aqui não acumulava, você não recebia. No binário não flushing, não. No binário da Black Dever, não. Você nunca perde a pontuação que você já conseguiu. Sempre acumula para os meses seguintes, para as semanas seguintes. E detalhe, isso aqui, gente, vai para o infinito. Vai embora. Enquanto estiver entrando pessoas, enquanto estiver cadastrando pessoas, mesmo que você não chame diretamente, você vai gerando pontuação, vai gerando pontuação aqui para você aqui embaixo e vai gerando bônus binário. Tá certo? E toda vez que você convidar diretamente, vai gerando bônus de início rápido. Beleza? Entendido o bônus binário. É assim que funciona. Vamos para o 5. Bônus 5? Bônus royalties. O que são royalties? São comissões pagas. Aqui o negócio realmente começa a ficar forte, gente. O binário já é uma coisa muito interessante. É o binário que mais paga no mercado multinível atualmente. E aqui realmente vocês vão tendo a noção do negócio. Porque todos os clientes que receberem o Guilty Plus Card que tiverem o cartão que entrarem lá e ativarem o cartão vão te gerar royalties. Ele vai entrar lá quando ele tiver o cartãozinho ele vai entrar no sistema vai colocar o teu ID então todos os gastos daquele cartão vão estar atrelados ao teu ID. Você vai receber comissões de todos eles. Tá certo? Então todas essas pessoas que tiverem o cartão vão cadastrar lá o endereço e a Black Dever vai mandar um catálogo mensalmente para essas pessoas com ofertas dos produtos. Toda vez que a pessoa fizer uma compra aqui dentro da Outlet da loja por meio dos catálogos que serão enviados para elas mensalmente e para você também certo? Você vai receber comissões. São as chamadas royalties. E por que a pessoa vai querer comprar na loja? Porque na loja ela vai ampliando a categoria dela vai aumentando o posto até chegar até 70% de desconto. Por que que ela vai comprar um shake para emagrecimento que custa 60 reais lá fora se na loja ela pode comprar por 30? Por que que ela vai comprar um pacote de viagem por uma empresa lá fora no mercado tradicional se aqui na Outlet vai ter a própria agência de viagem onde ela vai poder comprar com até 70% de desconto? Entendeu? Então é magnífico. fora que ela vai ter todo o suporte do Supreenda Mastercard que é o programa de benefício da própria Mastercard e da Guilty Plus Fidelity do Guilty Plus Fidelity que é um programa de fidelidade da própria Backdiver. Então meu amigo você consegue imaginar o percentual sobre todas as transações de milhões de clientes? Quem já entrou no início desse negócio já tem 19.999 pessoas abaixo dela. Então você consegue imaginar o percentual de todas essas pessoas gerando compras dentro da loja o lucro da empresa e a percentagem que você pode ganhar esses são os bônus royalties. Então todos os consultores bronze executivo acima recebem percentual. Mais à frente a gente vai falar sobre as qualificações. Mas é fenomenal é fantástico. Sem falar que isso daqui vai expandir para outros países. Quem entrou no Brasil certamente vão ter milhares e milhares de pessoas abaixo gerando bônus de royalties é óbvio para as pessoas que você cadastrou o cartão que estão atreladas ao teu ID. Você vai ganhar royalties de todos esses cartões. Tá certo? Esse é o bônus que particularmente é fora de série. Para mim esse bônus aqui ele quebra tudo. Ele quebra todos os parâmetros ele quebra todas as diretrizes e geralmente realmente ele vai te dar uma projeção espetacular de ganhos dentro da Black Devil. Fora o binário fora a questão dos royalties que já são muito legais esse bônus aqui o bônus residual realmente é show. Por quê? Porque ele é baseado na manutenção do teu negócio. Você vai receber 30% sobre o valor do ativo da sua menor perna ao infinito. É o mesmo raciocínio do binário você sempre vai ter vai receber na menor perna. Nunca na maior mas sempre na menor. O mesmo raciocínio. Derramamento também conta ponto pra você. Certo? Bônus residual é fenomenal. Se eu vou receber sobre os ativos quanto que eu preciso pagar pra estar ativo? Quanto que você paga pra ter o teu negócio lá o teu negócio o teu negócio tradicional? Você tem uma banquinha de cachorro quente você tem uma loja de eletrônicos enfim qualquer coisa você tem quanto que você paga mensalmente só pra manter o teu negócio? Só pra manter a tua fonte de renda? 400 reais? 500? 1000? 2000? Quanto que você paga? Aqui você vai pagar 100 reais. Certo? Então pra manter o teu negócio pra se manter ativo e estar apto a receber todos os bônus que eu já mencionei até agora você precisa comprar 100 reais na outlet 100 reais é equivalente a 50 pps 50 pps é a mesma coisa de bbu é 2 reais fixo tá? Então se eu preciso gastar 100 reais todo mês na outlet na loja pra comprar produto e aí você revende ou você consome você que sabe então 100 reais 30% de 100 reais dá 30 reais a empresa vai tirar 30% de cada ativo desse e vai te pagar na menor perna então resumindo você vai receber 30 reais por cada pessoa que tiver pagando a mensalidade que tiver ficando ativo abaixo de você na menor perna e todo mundo vai ficar ativo gente porque se não ficar ativo não recebe bônus você entenderam a jogada da empresa? se não ficar ativo se não ficar comprando na outlet não recebe os bônus então todo mundo vai querer ficar ativo consequentemente a empresa gera um lucro maior de vendas gera maior rentabilidade enriquece a cotação do BDU e paga mais todo mundo ganha com isso tá certo? então exemplo se você tem 100 ativos abaixo na tua menor perna você já ganha 3 mil reais todo mês todo mês esse bônus é pago mensalmente e é como eu falei o derramamento também conta pra você vamos supor que a tua perna de derramamento não cresça tanto assim que a tua perna de construção cresça mais rápido então ela vai pagar sobre a perna menor que a perna do derramamento mas o fato é que você vai receber 30 reais por cada pessoa ativa abaixo de você é fantástico vamos pro exemplo tá aqui você cada afiliado ativo gera 50 pontos certo? então vamos colocando afiliados aqui abaixo esse aqui vai gerar 50 pontos na tua perna esquerda esse aqui 50 pontos na tua perna direita que vão convidar mais pessoas que vão gerar mais 50 pontos que vão gerar mais 50 pontos aqui na esquerda já tem 150 aqui certo? entrou um entrou um black aqui mas ele vai gerar 50 pontos do mesmo jeito tá? não muda aqui não muda pra efeito de pontuação de residual não muda é tudo 50 tá? e aí entrou um green aqui também que vai gerar 50 estão todos ativos estão todos pagando mensalidade e vão gerando pontos pra você ok? vamos fazer os cálculos tem 5 pessoas ativas aqui na tua perna esquerda 5 que estão pagando mensalmente que estão fazendo as compras mensalmente na outlet na loja então aqui nessa perna você tem 250 pontos ok? e nessa perna você tem 4 ativos você tem 200 pontos se é pago na menor perna como é no caso do binário então nós vamos utilizar o 200 pontos como parâmetro ok? então vamos calcular se eu tenho 200 pontos ou seja 4 ativos aqui né 4 pessoas pagando a mensalidade me geraram 200 pontos então eles vão me pagar 30% disso quanto BBU eu vou ter? 60 BBU 30% de 200 o BBU não é 2 reais fixo? então 2 vezes 60 então isso já me dá 120 reais por mês só de residual tá? e detalhe pessoal nas outras empresas tem bônus residual só que ele é restrito a uma quantidade de níveis geralmente paga até o sexto nível até o décimo nível aqui não pessoal aqui até é o infinito todas as pessoas que entrarem abaixo de você seja convidadas diretamente seja indiretamente ou seja por derramamento você vai pegar a menor perna a pontuação da menor perna e vai calcular enquanto estiver entrando gente todo mês ao infinito você vai receber uma percentagem um lucro sobre todas essas pessoas que se mantiverem ativas e vão se manter ativos porque se não mantiverem ativos não vão receber nada vamos para mais exemplo? 100 ativos então você recebe 3 mil todo mês todo mês todo mês por isso que é importante você entrar o quanto antes porque você garante uma posição lá no topo do binário todas as pessoas que entrarem vão entrar abaixo de você e aí obviamente você vai ter um residual maior se você tiver 500 ativos 15 mil reais todo mês já imaginou? vai chegar uma hora que você vai ter mil ativos abaixo na tua perna menor é só questão de tempo e aí você já garante uma renda residual de 30 mil todo mês gente sem falar em bônus binários sem falar em bônus de royalties sem falar em bônus de marketing digital só em bônus residual pessoal dá para entender a capacidade de pagamento desse negócio é impressionante porque é o infinito conforme eu já mencionei enquanto tiver entrando pessoas você vai receber de todas elas abaixo se complicou um pouquinho a questão da nomenclatura de BBO e tudo mais só multiplica a quantidade de ativos por 30 reais tem 4 ativos 4 vezes 30 120 tem 100 ativos 100 vezes 30 reais 3 mil reais tem 500 ativos 500 ativos vezes 30 15 mil reais tem mil ativos 30 mil reais então é espetacular esse bônus residual espetacular realmente chama muita atenção porque é só questão de tempo as pessoas vão preenchendo essas posições abaixo de você então corra garanta teu start pack e certamente você vai ter um bônus residual em questão de pouco tempo um bônus muito interessante tá certo? vamos falar de qualificações de títulos agora é importante que vocês entendam que a qualificação de títulos eles diferem do residual e do binário na seguinte questão aqui não vale derramamento aqui é que a gente vê quem realmente está trabalhando ou não porque só valem pessoas da tua organização os teus diretos e os teus indiretos pessoas que os teus diretos trouxeram ok? não vale derramamento tá? e é interessante quando se fala em qualificações de títulos das outras empresas que eu fui apresentado que eu tive contato nessa questão de qualificações de títulos plano de carreira eu nunca eu nunca cheguei a olhar com muita atenção essas qualificações de títulos porque eu sempre vi essas qualificações de títulos como aquelas receitas impraticáveis de culinária que a gente vê na televisão poucas pessoas conseguem fazer aquilo ali entendeu? então eu sempre vi essas qualificações de títulos para os bambambando negócio aquelas pessoas que já estão no marketing multinível há muitos anos que já tem uma rede muito grande porque na verdade os planos de marketing envolvidos para as empresas são assim só ganha realmente só galga de títulos muito grandes muito altos quem já tem uma rede razoável quem coloca aí 100, 200, 300 mil pessoas aí para conseguir chegar a ser diamante enfim de outras empresas já aqui na Black Devil faço questão de apresentar para vocês porque o negócio muda de figura aqui qualquer pessoa pode conseguir chegar a essas qualificações de títulos e vocês vão me dar razão porque por exemplo para você ganhar um pin de bronze da empresa para você se qualificar bronze basta você ter mil pontos de volume da tua organização de grupo pessoal na tua menor perna tem um blue é bronze na tua menor perna então qualquer pessoa pode alcançar isso aqui silver 3 mil pontos ou seja conseguiu trazer 3 blue na menor perna é silver certo para chegar a gold 5 mil pontos então também é uma qualificação razoável é uma qualificação que dá para todo mundo alcançar basta trabalhar um pouquinho e a partir de gold para você chegar a gold em outra empresa já é um suplício você tem que realmente trabalhar forte tem que trabalhar muito para conseguir uma qualificação como essa em outra empresa aqui basta 5 mil pontos acumulados mas se você chegou a gold você vai querer galgar de degraus maiores você vai querer alçar voos maiores dentro da black devil porque a partir de agora a coisa começa a ficar mais interessante do que qualquer outro tipo de qualificação depois de gold você se qualifica a safira e aí meu irmão você vai curtir um cruzeiro com o pessoal da black devil com os safiras da black devil a partir de 50 mil pontos de volume de grupo ou seja tanto na perna maior como na perna menor basta ser da tua organização acumulou 50 mil pontos você é safira e ganha 5 mil reais por avanço do título para curtir no cruzeiro detalhe pessoal essa quantidade de pontos não tem prazo para você alcançar pode ser daqui um mês pode ser daqui dois meses três meses um ano dez trinta anos bater os 50 mil acumulado na tua equipe já é safira certo e com certeza esse cruzeiro esse primeiro cruzeiro da black devil pela quantidade de pessoas que já entraram até agora já deve estar lotado eles vão ter que abrir um novo cruzeiro porque a quantidade de pessoas que estão se cadastrando nesse momento realmente é forte então 50 mil pontos safira rubi 100 mil pontos acumulados não tem prazo para você acumular essa quantidade de pontos e aí chegou a rubi você vai curtir alguns resorts no Brasil e são espetaculares tem alguns resorts no Brasil que realmente são fora de série com acompanhante e vai embolsar 6 mil por avanço de título 6 mil reais para curtir os resorts passou de rubi você chega a esmeralda e aí 250 mil pontos acumulados você chega a conhecer um dos destinos turísticos mais procurados do mundo conhecido por muitos como o paraíso artificial conhecido como Dubai chamado de Dubai tem uma foto aqui do Burj Al Arab que é um hotel sete estrelas um dos únicos do mundo banhado a ouro por dentro conforme vocês podem ver aqui na foto e aí você vai poder acompanhar Dubai de pertinho por 5 dias com acompanhante com 14 mil reais no bolso com 250 mil pontos acumulados na tua organização gente então dá para alcançar é alcançável entendeu então acumulou nas duas pernas independentemente de prazo vai para Dubai depois vem o Diamond 500 mil pontos acumulados você chega a Diamond vai conhecer a futurista e tecnológica Singapura e conhecer um país que dentre todas as listas que saem todos os anos de praias paradisíacas ela está sempre no topo entre as três primeiras que é a Tailândia Tailândia tem as praias mais paradisíacas do mundo e vai por 5 dias com acompanhante conhecer essas cidades gente fantástico chegou a Diamante bateu 500 mil pontos acumulados independentemente do prazo você é Diamond tá White Diamond a empresa vai patrocinar o teu sonho de dirigir uma Mercedes chegou a 1 milhão de pontos acumulados a empresa vai te fornecer um voucher de 130 mil voucher entre aspas 130 mil você vai na concessionária segue os procedimentos que a empresa vai te indicar e aí você vai poder dirigir uma Mercedes passou desse valor só arcar com o dinheiro do teu próprio bolso mas até 130 mil a empresa arca uma Mercedes pra você tá certo e aí vem o topo o topo do plano de carreira o topo da qualificação de título que é o Black Diamond que é o auge onde você chega com 2 milhões de pontos acumulados na tua na tua organização e aí meu amigo aí vira covardia aí você vai conhecer bora bora no Tahiti você vai conhecer o destino turístico esse lugar realmente é uma pintura embora não conheça pessoalmente mas pelas fotos por todas as pessoas os amigos que já foram é realmente um destino espetacular de viagem é algo pra se ver e se conhecer uma vez na vida porque é realmente fantástico é realmente um quadro pintado ali porque a beleza do lugar impressiona e aí você chegando a Black Diamond vai pro Tahiti com 150 mil reais no bolso e com acompanhante que tal então realmente fantástico 2 milhões de pontos quando bater 2 milhões de pontos você vai pra Tahiti com acompanhante então pessoal esse é o plano de título a qualificação de título dentro da empresa não tem uma visão míope hoje a Black Diamond está começando no Brasil ela vai expandir com esse plano de marcha inovador que ela criou com essa outlet que ela criou com esse cartão que traz benefícios que nenhum outro traz pra fazer compra de uma forma muito abaixo do valor de mercado na outlet ela vai abrir portas ela vai ampliar a base de clientes que vão dar solidez à empresa e vai permitir com que a empresa abra em novos mercados se expanda e explore novos mercados em outros países então quem está começando no Brasil está começando no topo está começando no início do projeto Black Dever que eu acredito que realmente cumprindo tudo que está sendo colocado no papel até agora realmente tem tudo para ser uma empresa renomada como outras empresas que começaram assim como a Black Dever em termos de marketing em termos de propaganda que eu digo são hoje a representação de empresas que hoje são conhecidas mundialmente a Black Dever tem um plano de marcha inovador muitas empresas já se deram conta disso e tem tudo para ser um estouro tem tudo para ser um sucesso então é daqui para o mundo se você não tem uma visão milk você está percebendo que você está no comecinho do negócio que tem tudo para esplendir que tem tudo para explodir tá certo? então é isso analise com cautela tudo isso que foi apresentado para você nesses dois vídeos tanto do serviço produto da empresa como do plano de compensação esse é o estilo de vida que a Black Dever está te oferecendo eu acredito que o plano o marketing multinível ele te traz muito mais do que benefícios materiais ele te traz um benefício que não tem valor que tem um valor inestimável que é a liberdade então o plano de marketing multinível ele te traz liberdade para você não só usufruir algumas coisas materiais que esse mundo pode oferecer mas mais do que isso ele te dá liberdade para usufruir de coisas maiores usufruir a tua família ter tempo para os teus amigos ter tempo ter qualidade de vida então é isso que a Black Dever está te oferecendo não só viagens não só bens materiais mas uma qualidade de vida então se você entendeu tudo que foi esboçado aqui nesse vídeo se você realmente quer vestir a camisa da empresa e entendeu que realmente o plano de marcha da empresa é algo revolucionário e inovador vem com a gente procura um membro da equipe DWM procura a pessoa que te apresentou esse vídeo e se cadastre imediatamente compre teu start pack você vai ter um prazo para se decidir pelos pacotes sugiro que você não demore a fazer isso para que comece a receber os seus bônus logo de imediato mas o fato é garante a tua posição o mais rápido possível e sem dúvida assim como todos os líderes que estão nesse negócio e todas as pessoas que estão se empenhando pela Black Dever você vai poder o mais rápido possível realizar um desses sonhos aqui independente de qual seja eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto